Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vou falar desse Portuga aqui, ó, que vinhaço, que vinhaço, sem réis, puta, meu pai que falava isso aqui, réis é uma moeda que foi usada no Brasil, né, antigamente, então é assim como a gente falava sem conto, né, aí acho que era sem réis que falava, não sei, mas é bem essa expressão. Primão, Marcelo, puta, obrigado cara, que vinhaço que você me apresentou, vou ter que ir atrás desse cara aqui. Marcelo esteve em Portugal, agora, um mês atrás, degustou vários vinhos, ele e o meu primo Valdir, né, o Valdir é sogro dele, e com muita gentileza ele lembrou de mim, que ele falou, Sandrão, esse foi um dos vinhos que eu degustei, que eu mais gostei, e trouxe uma garrafa de presente pra você. Primo, sempre com gentileza, você e sua esposa, minha amareça, minha prima, são nota um milhão. Valdir também, você também, Valdir. Cara, vou falar desse cara, vamos, ficou a introdução, agora vamos falar. Pessoal, sem réis é um cirrá 2019, 16 meses de carvalho, sendo 50% francês, 50% americano. O americano dá um adocicado, dá um coco queimado, ele lembra um pouco aquele vinho, eu esqueci o nome agora, do vinho argentino, que é feito no barril de Bourbon, que também é um espetáculo aquele vinho. Esse aqui não é barril de Bourbon, pelo menos não fala nada. Não tô lembrando o nome agora, que é um rótulo preto. Fiz vídeo dele, tudo, mas, vamos ver se eu lembro, eu ponho aí no vídeo. Bom, enfim, ele tem o adocicado, assim, ele remete um pouco o Bourbon no paladar. Mas assim, muita madeira, muito coco, muitas frutas negras, um vinho encantador, baunilha, carvalho. Gente, dá pra ficar tomando de golinho a noite inteira, realmente, primo, você tem um gosto excelente, não tô falando porque você me deu de presente, não. Aliás, fui ver no Vivino, apesar de ter só, acho que 90 classificações, mas vou até postar aí junto. Primeiro, 98% compatível com o seu gosto, né, já amei o vinho. 4.7 no Vivino, não é que tem duas, três classificações dando 4.7. Pô, já são quase 100 classificações com 4.7. É um vinhaço, vinhaço, nem sei se tem no Brasil, mas, se não tiver, vão ser minhas encomendas de Portugal, né. Vale a pena ter na Dega. Isso aqui, 2019, imagina envelhecendo esse cara, que espetáculo. Claro que com ansiedade, eu já ganhei ontem e abri hoje. Só não abri ontem porque não deu. Mas, olha, que vinho, que vinho, vale demais a pena. Não sei se tem no Brasil, se não, quem tiver a oportunidade de comprar, experimenta esse cirrá português do Alentejo, tá, Alentejano. Maravilhoso. Marcelo, de coração, obrigado, tamo junto. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Vai aí embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, ative as notificações e ajude os amantes do vinho a crescer. Valeu. Marissa, beijo pra você também, obrigado. Cheirinho do, lembrei, Los Intocables, que é feito no barril de Bourbon. Argentino, tem o Cabernet, tem o Malbec, também um vinho maravilhoso, mas, claro, outro nível de vinho, esse aqui é bem acima, tá. Mais que vinhaço, meu Deus.